Eu só quero ser um milionário Juntando todos essa grana Não tento atrasar no alto Minha mãe perguntou Filho, por que anda tão cansado? Quatro noites sendo um ninho humano Não tenho empresário Se eu não for melhor da cena Quero ser o mais dedicado Lá hoje eu peguei um pai Minha esposa chamou pro lado Só quero ver minha coroa Filho, tá tudo bem Contando todos esses quatrocentos Já me sei de pé Dedicado pra caralho